Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado Isabel Oneto. De facto, colocou uma questão que é uma questão muito interessante. É a forma como nós podemos aproveitar a digitalização no sentido de melhorarmos a transparência e a responsabilização. E essa é, de facto, uma dimensão prevista na Estratégia Nacional Anticorrupção. A possibilidade de, não só nós procedermos à transformação digital nas nossas estruturas, de termos sistemas claros e transparentes que permitam o acesso das pessoas em tempo real aos respectivos processos, que saibam quem está a lidar com eles, as decisões que estão a ser tomadas, as pessoas que intervêm nesses processos. Uma das medidas, por exemplo, da Estratégia, justamente, prende-se com isso, com a obrigatoriedade de identificação de todas as pessoas que a cada momento interferem no processo decisório, quer ele seja administrativo, quer ele seja mesmo legislativo. Portanto, a questão da chamada pegada legislativa, que também se aplica ao processo de aprescimento administrativo. Mas, numa outra dimensão, e a Sra. Deputada chamou a atenção para uma questão que é muito interessante, e que se prende até com uma discussão que está a haver agora, a nível europeu, muito importante, que é o uso da inteligência artificial no sentido de, não só de identificar comportamentos preditivos, como também de estabelecer associações que nos permitam tirar determinado tipo de conclusões. Essa hipótese de que falou é justamente uma daquelas em que nós temos que estar a trabalhar. Ou seja, o mecanismo, aquilo que fará é estabelecer uma articulação e ter uma base de dados, uma base onde se incorpora a informação que vem das mais variadas origens. E, sobretudo, vai trabalhar muito com as inspeções setoriais, que terão também, por função, fazer alguma monitorização desse tipo de informação para poderem introduzir na base, para perceber tendências, nomeadamente a esse nível. Nós temos hoje, é verdade, sistemas automatizados, mas a automatização contém carreta riscos. Um desses riscos é, de facto, esse tipo de risco de fraude. E esse tipo de risco de fraude tem que ser controlado, pode ser controlado, através destes mecanismos, destas ferramentas eletrónicas. E, obviamente, nós utilizaremos as verbas do PRR na modernização, e a modernização comporta também essa dimensão, que é a dimensão de criação de novas estruturas, estruturas inteligentes, estruturas que sejam capazes de fazer leituras e que nos permitam retirar conclusões. Obviamente, sempre com a intervenção humana.